A minha portaria, a minha portaria, o mundo é a bateria Eu me luto como a Cúria do Colômbia, me chamo a Cúria do Colômbia Eu vou ser o seu mar e o meu mar Eu me luto como a Cúria do Colômbia, me chamo a Cúria do Colômbia Eu me luto como a Cúria do Colômbia Eu me luto como a Cúria do Colômbia Eu me luto como a Cúria do Colômbia